E aí cubistas beleza? Como prometido, a primeira terça-feira do mês será sempre um vídeo da série de evolução ao cubo E esse mês tivemos bastante coisa aí ao redor do mundo e também aqui no Brasil E por esse motivo vou falar aqui de tudo isso pra vocês O cubo sempre já foi até pra deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Entra no servidor de discord pra conversar lá com o pessoal, fica o link sempre aqui na descrição E muita gente melhora lá os tempos depois que entra lá pra conversar com o pessoal, de fazer novos amigos e tudo mais Se quiser comprar um cubo, eu recomendo fortemente a Uncube, é uma loja brasileira especializada em cubos mágicos Eles tem ótimos cubos por ótimos preços e você pode utilizar o meu comprimento de desconto Vicenzo Pra ajudar com o pressional de cada uma de suas compras E muito em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre um novo lançamento deles Que foi aquele blog, acho que muitos de vocês já devem ter visto sobre isso Mas eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês falar sobre isso em mais detalhes E se tornem membros do canal pra apoiar e ter acesso a benefícios exclusivos Então agora sim sem mais enrolação, bora falar dos acontecimentos do mês de fevereiro Então como vocês sabem, tivemos aí o Summer Cube Vila Velha Eu já fiz dois vídeos no canal sobre esse campeonato, né? E bastante coisa aconteceu lá, foi o primeiro campeonato grande, entre aspas Depois da volta dos campeonatos, né? Então aconteceu bastante coisa, foi bastante gente lá Tivemos alguns records e vou falar sobre isso aqui pra vocês hoje Então primeiro falando do meu record, né? Eu tive um recorde brasileiro nesse campeonato E foi exatamente o que eu precisava, na verdade Foi um recorde brasileiro de 3x3 A média foi 7.33 O recorde brasileiro antigo era 7.35 Então foi bem em cima, foi bastante tenso Nós lembrados antes dessa rodada não estavam muito bons E eu não consegui melhorar nada depois dessa rodada Não foram muito boas as minhas sobre os próximos rounds Até tive uma sobre a outra boa Tive um 6.09 de 5 na final E acabei ganhando 3x3 nesse campeonato Mas no geral estou satisfeito com o meu resultado E com isso, uma coisa que é muito interessante de falar aqui E como vocês sabem, um grande objetivo meu é melhorar no Summer of Ranks E eu acabei melhorando várias e várias posições nesse campeonato Por causa das médias que eu acabei alcançando Então vários recordes, inclusive eu já falei de alguns deles Lá no vídeo que eu falo dos meus fails nesse campeonato Mas eu tive o pb de média de piraminks, pb de média de megaminks De OH, de 5x5, de 4x4 e obviamente também de 3x3 E com todos esses resultados eu acabei melhorando muito o meu Summer of Ranks Como eu disse E eu agora estou na posição de número 31 do mundo Eu estava em 29 até alguns dias atrás Mas algumas pessoas aí melhoraram uma posição ou outra E aí acabou que eu caí em duas posições Ainda é um ranking muito bom Assim que eu competi de novo, ainda tenho como melhorar muito isso Quem sabe aí buscar um top 10 do mundo eventualmente Mas estou bem satisfeito com o meu resultado até o momento E destaca no campeonato pelo Francisco Que conseguiu 3 recordes ao longo do campeonato Todo mundo já deve saber, né? O recorde sul-americano de média de 5x5 Com 48,96, uma das 20 melhores médias do mundo E fez também nessa mesma rodada um single de 43 O que é absurdamente insano E de média ele acabou também batendo um NR de 2x2 Com 2,32 O recorde era meu, curiosamente E na mesma rodada eu fiz um 2,95 Que também era abaixo do recorde brasileiro anterior Mas acabou que ele fez um campeonato ainda melhor que o meu Então parabéns aí pro Francisco O campeonato foi em si muito legal Tiveram bastante gente que foi pra lá Muitos recordes pessoais do pessoal aí E foi bastante interessante de competir lá Espero que tenha outro grande muito em breve E de fato terá, né? Terá o Faria Brito no final desse mês aqui agora Bastante gente vai pra lá Vai ser um campeonato muito grande com toda certeza Infelizmente eu não vou conseguir ir Mas vai ser um bom campeonato sem sombra de dúvidas Aqui no Brasil também tivemos o campeonato do Manaus Plaza Open em 2022 Não teve nenhum recorde brasileiro Nem nada do tipo nesse campeonato Mas tivemos uma média de 10,31 do vencedor Que foi o Yuri Olivan Barbosa Então isso mostra pro pessoal lá de fora Não só daqui de São Paulo, né? Fora do Brasil não, né? Fora do estado de São Paulo Que é com certeza o foco aqui do Clube Mágico do Brasil Que é o epicentro, digamos assim, né? Mas o pessoal lá de outros estados também Tá vindo bem forte E ameaçando aí, quem sabe Uma grande disputa aí Quando tivermos o 4 brasileiro Não sou americano da vida Vai ter gente de todos os estados Vendo muito bem com toda certeza De recorde mundial Tivemos apenas um Que foi 1,02 de média no 2x2 Feito pelo Zen Kanani E foi muito próximo no sub 1 a essa média Tenho certeza que muito em breve Veremos aí um sub 1 do próprio Zen Kanani E o fato curioso, né? É que com esse WR, né? Agora o Zen Kanani Ele tem as 9 melhores médias já feitas no mundo Ou seja, ele tem 9 médias melhores Que o segundo colocado no mundo Isso é bizarro, né? Fora que várias outras ainda no top 20 As melhores médias do mundo são dele Então com certeza aí Ele é o melhor 2x2er do mundo Digamos assim Hoje em dia Não tem nenhuma dúvida E vai se destacar ainda muito mais Com o passar do tempo Então esse foi o vídeo, pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreva aqui no canal O vídeo fica por aqui E até a próxima Tchau, tchau Tchau